Oi gente, eu estou aqui para contar uma história para vocês. A história tem um monstro debaixo da minha cama. Mas peraí, como é que começam as histórias? É verdade. E toda a história começa com... Era uma vez... Era uma vez um menino chamado Bruno. Num belo dia ele estava morrendo de medo. Sabe por que ele estava com medo? Porque ele estava ouvindo um barulho vindo debaixo da cama dele. Sabe o que ele fez? Ele cobriu a cabeça com o andridor, achando que o barulho ia passar. Mas não, o barulho fez foi aumentar. Então o Bruno tomou coragem e foi olhar debaixo da cama para ver o que tinha lá. Mas peraí, o que será que tinha debaixo da cama do Bruno? Então quando o Bruno olhou, ele deu um grito. Ah, o monstro! E aí saiu correndo do quarto. Ele foi correndo, 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 até que chegou no armário. Ele entrou dentro do armário dele e ficou escondidinho. Até que, de repente, ele começou a ouvir passos vindo em direção dele. E aí, de repente, ele escutou uma batida na porta. E a porta do armário se abriu. E quando a porta abriu, sabe o que aconteceu? Apareceu o monstro. Então o Bruno falou assim, Ai, por favor, não me devore. O monstro, na mesma hora, olhou para ele e falou assim, Poxa, eu não vou te devorar. Você deve ter um gosto horrível. Mas eu estou com uma fominha. Eu queria tanto comer alguma coisa. Quer dizer, então, que o monstro não queria devorar o Bruno. Ele só estava com fome. Ah, então o barulho que o Bruno ouvia era o ronco da barriguinha do monstro. Então o Bruno teve uma ideia. Levou o monstro até a cozinha da sua casa e ofereceu biscoito para ele. Mas enquanto o Bruno estava pegando um pote de biscoito, o monstro viu a geladeira cheia de comidas gostosas e começou a comer e fez a maior bagunça. E sabe o que aconteceu? A mamãe do Bruno entrou na cozinha e viu aquela bagunça. O Bruno tentou explicar falando assim, Mas mãe, foi o monstro. Quando a mãe olhou, Cadê o monstro? Não tinha monstro, sabe por quê? Ele estava escondido. Então a mãe pediu para que o Bruno voltasse para o quarto para dormir, que ela iria arrumar a cozinha. Enquanto a mamãe do Bruno arrumava a cozinha, eles foram passando pela sala. O monstro viu a sala e quando ele olhou aquele sofá, achou muito legal, subiu em cima do sofá e começou a pular cada vez mais alto e mais alto. Pegou todas as roupas que estavam na casa e começou a espalhar pela casa inteira. E virou aquela bagunça. Quando a mamãe do Bruno saiu da cozinha e foi para a sala, viu uma bagunça, uma bagunça muito grande. E cadê o monstro? O monstro tinha se escondido atrás do sofá. Então, novamente, a mamãe do Bruno não viu o monstro. O Bruno tentou falar que era coisa do monstro, que o monstro que tinha feito a bagunça. Mas a mamãe não acreditou nessa história de monstro. E falou para o Bruno que ele tinha que arrumar toda aquela bagunça que ele tinha feito junto com o amigo monstro. Então, o Bruno conversou com o monstro. E aí, sabe o que eles decidiram? Que eles, juntinhos, iam arrumar toda a bagunça que tinham feito. Então, foi super divertido, porque eles começaram a arrumar tudo. E olha só, o monstro passou toda a roupa, dobrou, limpou toda a bagunça que ele tinha feito. Deixou tudo arrumadinho. E sabe o que aconteceu? Quando amanheceu o dia, a casa estava toda arrumada. E a mamãe do Bruno ficou muito feliz, porque ele arrumou a bagunça que tinha feito. E então, o Bruno pediu para que a mamãe colocasse mais um tatu na mesa. Para que o monstro pudesse tomar café da manhã junto com ele. E então, o monstro, o Bruno, a mamãe e todos foram felizes para sempre! E aí, o SNS? E aí, oisso aí, o Bruno. E aí